O vereador de Ipatinga, Hermínio Bernardo, do PSDB, conta que após receber várias reclamações de munícipes dos bairros Barra Alegre, Morro Escuro, Pedra Branca, Tribuna, Ipaneminha e Ipanemão, foi feito o requerimento de número 48 e agendada a audiência pública para a próxima quarta-feira, dia 27. Bom dia, Leidiane, bom dia, amigos ouvintes do Jornal João Guarda. Devido ao enorme número de munícipes que vêm ao nosso gabinete solicitar o apoio e reclamar o atendimento na qualidade da energia elétrica e até mesmo nas dificuldades de futuras ligações na Regional 8 e 9 por parte da CEMIG, decidimos então fazer uma audiência pública no dia 27 de outubro, às 18h30, na plenária da Câmara Municipal de Ipatinga. Hermínio Bernardo convida a todos para comparecerem à reunião, em especial as regiões afetadas com problemas em relação à qualidade da energia elétrica. Onde convidamos a empresa, o poder público, as comunidades da regional envolvida, Barra Alegre, Pedra Branca, Morro Escuro, Tribuna, Ipaneminha e Ipanemão. Bem como as associações de moradores, igrejas, comércios e outros. Juntos, vamos discutir e buscar soluções para as nossas necessidades. Procurada para falar sobre o assunto, a CEMIG, Companhia de Energia de Minas Gerais, informou por meio de nota que vai enviar um representante para participar da audiência pública no próximo dia 27, na Câmara de Ipatinga. A empresa esclarece que estava ciente do problema de energia elétrica na região do distrito de Barra Alegre, área rural de Ipatinga, e que técnicos da CEMIG estão trabalhando na elaboração do projeto que vai melhorar a rede elétrica do local. Vale lembrar que a audiência será presencial, mas com capacidade de assentos limitados à metade, devido ao decreto legislativo que obedece às regras sanitárias. Mas uma das formas de participação é assistindo através do YouTube ou Facebook da Câmara de Ipatinga. A participação dos internautas será lida e debatida em plenário. Repórter Leidiane Soares. Repórter Leidiane Soares.